O que é que estamos falando? Ai, Pipoca, peraí, a gente está gravando já. Ai, bonitinhos, olá. O que é que estamos falando? Ai, Pipoca, temos que saludar a duas amiguitas. Duas amiguitas? Sim, se chama Luciana e Dana. Dana. E Luciana. E Luciana. São primas. Primas. Muito legal. E sabe onde vivem elas? Não. Achaem, Pablo pode estar. Pablo pode estar, sim. E, bueno, Pipoca, o que decimos a elas? Mandamos um super beijo? Vale. Assim. Sim. Mua, mua, mua. Mua, que Deus te bendiga, meu amor. A vós, a tua primita Dana, a tua tia, a tua mamãe, a tua papá e a tua irmã chiquitito que se chama Camilo. Ai, chiquitinho. Ai, chiquitinho. Tu tem um alho, não é? Não, não é chiquitinho. Uau. Assim que... Mua, mua. Muitos beijos, meu amor, que Deus te bendiga um montão. Sim. E nos vemos no canal do YouTube, no próximo programa com Pipoca. Sim. E Cris Maqui. Tchau. 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 Tchau.